Largou o Nenê que nem andada para o gol GOOOOOOOL Do Ceará Quando o Johnny Gonzalez penetrou Bateu o Nenê que alargou, me pareceu o Mendoza Fundo do barbante, faturando o quase caído E fazendo o gol de empate da representação do Ceará Empata o Vozão, alegria da galera do Atlético Mineiro Alegria da galera mineira, a galera do galão da massa Com o Rick, 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 botando no fundo Foi ele que dividiu lá com o Mateuzinho Se atirou contra a bola Depois da defesa do Nenê que botou no fundo do gol Rick, 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 camisa 37 aos 26 Aqui no Maracanã, empata para o Vozão E faz a alegria do torcedor do galão da massa E por enquanto vai sendo campeão brasileiro Por antecipação e sem jogar Rick, 37 Agora, Ceará 1 Flamengo também 1